Bom dia pessoal, aqui é o Pós-Supranteio mais uma vez com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou aqui mais uma vez aqui com a graça dele e hoje nós vamos estar ensinando a você aí todo o procedimento de você enraizar aí um estaquia da araçá gente, araçá amarela nós já ensinamos a você a enraizar a araçá vermelha e hoje nós estamos trazendo a araçá amarela aí de como você enraizar aí na sua cara e ter sucesso através do hormônio endobutílico gente lembrando gente também que se você está aqui só de passagem, quer assistir não tem intenção em ver novos vídeos, tudo bem agora se você tem intenção em ver novos vídeos, deixa uma curtida aí, um comentário que isso aí vai estar ajudando o YouTube a entender que você quer ver novos vídeos o YouTube mudou a regra do jogo e só assim ele está enviando os vídeos ele não está entregando vídeo mais para todo mundo só entrega para quem curte ou quem deixa o comentário ativa o sininho também que isso ajuda muito a enviar notificações para vocês e hoje nós vamos estar ensinando a água, esse método funcional é possível sim enraizar frutíferas na água e nós vamos estar passando o passo a passo para você aqui então gostou do vídeo? quer aprender um pouco mais? vem comigo! então vamos lá gente, eu estou aqui com o vinagre é o vinagre que você vai estar utilizando aí para você fazer esse enraizamento é vinagre de álcool eu vou tentar deixar na descrição aí a substância que o vinagre tem aí que vai favorecer o enraizamento eu andei pesquisando e eu descobri que o vinagre sim pode fazer estacas enraizar e eu vou estar passando para vocês eu fiz várias experiências, tive alguns resultados e eu vou estar trazendo agora para vocês então como vocês estão vendo aqui está o enraizamento eu vou estar mostrando depois, no final do vídeo então assista o vídeo até o final e antes do vídeo começar gente eu vou estar pedindo para vocês aí para vocês deixarem a sua curtida aí e o seu comentário se você está querendo receber novas notificações de vídeo porque o youtube mudou as regras então ele está só entregando um vídeo agora para quem está curtindo e comentando e quem assiste até o final então se você está aqui só de passagem não precisa não ou se você quer receber novas notificações então deixa aí uma dessas três opções então vamos lá para o vídeo eu estou aqui gente com um copo de água que nós vamos estar utilizando para fazer esse enraizamento aí dessa estaquia lembrando gente que a água quanto mais pura melhor se for água mineral melhor está entendendo e a estaca gente nós vamos estar fazendo com estaca que ela não é nem herbácea e nem muito lenhosa como vocês estão vendo ela é então estaca já querendo ficar meio lenhosa mas ainda não está nada o que é que nós vamos fazer gente nós vamos pegar você vai tirar aqui embaixo na emenda gente na emenda você vai tirar aqui embaixo vai ser bem melhor para a sua estaca enraizar toda vez que você tirar a sua estaca você tenta tirar a estaca da emenda nós vamos estar cortando aqui porque essa folha aqui gente vai puxar toda a proteína do galho por que vai puxar? porque o galho vai querer dar força a ela para ela sobreviver e ela vai acabar secando e vai acabar secando até o galho também então nós eliminamos ela para o galho favorecer o enraizamento ele vai entender que ele tem que se enraizar para sobreviver caso isso ao contrário tchau e benção para ele então o que é que nós vamos fazer gente nós vamos estar botando na água durante meia hora foi assim que eu fiz não deixando meia hora porque nós vamos deixar meia hora na água gente a água ela hidrata a estaquia ela hidrata e nós botamos nossa estaca aqui por que? porque para ela hidratar gente meia hora vai dar tempo suficiente dela absorver a água até o canto até o final e ela vai ficar bem hidratada para estar recebendo o vinagre gente logo em seguida então vamos supor que passou meia hora gente você vai pegar o vinagre que tem na sua casa esse vídeo gente é ideal para você aí que não tem o hormônio endobotílico você está aí utilizando aí fazendo esses testes aí e tenho certeza que se você tentar também você vai ter sucesso o hormônio endobotílico quem quiser nós temos aí já no canal disponível só em grandes quantidades você pode estar chamando aí no whatsapp aí do canal aí então vamos lá o que é que nós vamos fazer você vai botar gente duas colheres de sopa dessa dessa colherzinha aqui ó então vamos lá estou com a mão só não dá para botar mas vamos se pôr aqui pronto botamos duas colheres de sopa cheia e o que é que nós vamos fazer agora gente agora nós vamos mexer nós vamos deixar mais meia hora assim porque nós vamos deixar meia hora assim gente porque só a planta puxar um pouquinho do do vinagre depois que se tiver passado meia hora você vai vir com a terra com esse substrato aqui essa terra gente pode ser uma terra areiosa aí você pode estar peneirando misturando humus de minhoca com areia você peneira molha e deixa lá e depois você está utilizando então vamos lá nós vamos pegar uma colher de sopa só porque gente nós só estamos utilizando a terra tem que ter a terra gente para favorecer o enraizamento porque porque sua planta ela vai entender que lá embaixo tem terra então ela vai querer enraizar de todo jeito para sobreviver gente porque ela não não vai querer morrer ela é que nem a gente então aí ela vai entender o vinagre tem uma substância neocarloide eu não sei direito eu vou tentar botar aí na descrição aí do vídeo o resumo aí dessa matéria para você estar sabendo mais informações e ele favorece o enraizamento então você vai deixar isso aqui da sua planta é sempre na parte da sombra você não vai deixar no sol você vai guardar debaixo de uma planta é você deixa lá agora você tem sempre tal de olho por quê? porque se ela beber todo esse caldo você tem que botar mais você não bota mais vinagre mas enche mais de água eu já vi caso já de uma só é difícil ela puxar essa água tudo ela não vai puxar não mas você botar várias estacas ela pode puxar tudo o líquido aí você tem que estar botando mais água para favorecer o enraizamento a terra lá embaixo vai ter esse resultado que eu vou estar mostrando agora para vocês como vocês estão vendo essa muda é de araça amarela olha o broto já nascendo todas enraizadas nesse mesmo processo como vocês estão vendo essas mudas tem aproximadamente eu acho que uns dois meses e pouco gente e eu fiz eu vou estar puxando uma daqui de dentro para vocês verem melhor deixa eu estar puxando aqui puxar essa aqui no meio essa muda aqui ela já produz flor vocês estão vendo aqui se eu não me engano aqui perto do meu dedo aqui um broto e outro broto já nascendo essas folhas são tudo nova que ela produziu com terra dentro ela consegue ter mais proteína mais nutrientes por causa do humus e ela consegue produzir as folhas se você só deixar a água e o vinagre ela não vai conseguir produzir essas folhas ela pode só nascer bruto mas não vai conseguir sustentar então você bota terra para estar ajudando aqui está o enraizamento como vocês estão vendo dessa planta belíssima essa planta já dá para nós plantarmos em vaso todas essas plantas vão ser plantadas no vaso com sucesso então como vocês estão vendo aqui está o enraizamento eu gosto de deixar a câmera pegar bem direitinho para vocês verem que não é enrolação da gente e vamos estar adicionando de novo ali a nossa amiga na sua água com vinagre poison você utilizou hormônio endobutílico não gente não utilizamos se nós formos utilizar nós teríamos falado muitas pessoas sempre quis fazer estaquia e todas que tem esse produto perto da sua casa e queria muito produzir então eu andei pesquisando muito em como nós podemos estar obtendo a estaquia através de métodos sem hormônio endobutílico eu estou pesquisando mais para estar trazendo aqui todos os métodos que eu consegui descobrir que tiver sucesso eu vou estar trazendo aí no canal para estar explicando a você e você está aí fazendo esse enraizamento aí nossa intenção aqui é apenas ajudar e falar a verdade para vocês então nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa sempre com mais uma próxima notificação para vocês fiquem com Deus gente e tchau tchau tchau